Donos da loja de tendas que pegou fogo no início da semana ainda avaliam os prejuízos deixados pelo fogo. Ficou bem difícil, né? Porque era fonte de renda da Érica e do Diego, que é a loja de tendas. Aqui do seu Antônio foi a marcenaria, mas ele não trabalhava nela ainda. Agora ela estava desativada. O equipamento, até a gente já estava pensando em vender ele, a gente tinha conversado com ele até mesmo para tirar o dinheiro para ele custear os tratamentos dele. O incêndio teria começado num elevador que fica nos fundos, onde também funcionava uma serralheria, e se espalhou rapidamente tomando conta da casa do andar de cima do prédio comercial. É lá que a Sida mora com o marido que enfrenta um câncer severo. Ele está muito debilitado, está com a cabeça muito ruim, ele chora, ele reclama o tempo todo, ele fala, tadinho do meu filho, que acabou tudo, a loja de tendas acabou tudo, que era a fonte de renda deles, acabou tudo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro a abril deste ano foram registradas 1.587 ocorrências de incêndio urbano em todo o estado. No mesmo período do ano passado, foram 1.290. O aumento é de 23%. Hoje, principalmente nas edificações comerciais ou industriais que necessitam da vistoria do Corpo de Bombeiros, para essas edificações é exigida a RTs, uma manutenção do sistema. E nas edificações residenciais, muitas vezes é a falta de manutenção, edificações mais antigas, e principalmente hoje o excesso de equipamentos eletrônicos. Provavelmente a instalação elétrica daquela residência não foi dimensionada por esse tanto de equipamento que a gente tem hoje. E aí acaba que os disjuntores também podem ser mais antigos, e isso tudo colabora para o incêndio na edificação residencial. O número de incêndios florestais também aumentou. Passou de 30 nos quatro primeiros meses de 2023 para 56 no mesmo período de 2024. Um aumento de 87%. Nós já estamos entrando em uma época do ano onde a umidade começa a diminuir, as temperaturas já estão acima dos 30 graus, que colabora para os incêndios, e a gente também teve no último mês e agora no início do mês muitas ondas de calor. Consequentemente, temperaturas mais altas, umidade mais baixa, e às vezes o ser humano é o que colabora, acaba colocando fogo ali num lixo, numa área que ele limpou lá da pastagem, da plantação, e acaba que, sem os devidos, as cautelas, esses incêndios se alastram. O Corpo de Bombeiros reforça a importância do certificado de conformidade emitido pela corporação, principalmente para empresas. A loja de tendas que pegou fogo não tinha seguro. Se tivesse, o certificado seria solicitado e garantiria o ressarcimento do prejuízo. Até as tendas, que estavam prontas para serem entregues, queimaram. A família vai precisar de ajuda para se reerguer. Precisa comprar as coisas, precisa pagar as contas. Então, está muito difícil. E...